Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo news, tá? E a notícia de hoje eu quero estar mostrando pra vocês, galera, é sobre um jogo que... Ele foi criado no ano passado, mas que ele veio a fazer sucesso esse mês, mês 5, aqui no Roblox, beleza? E já já vou estar mostrando esse jogo pra vocês, muitos de vocês já sabem que jogo que é esse aí pela capa aí, pela thumbnail do vídeo que eu coloquei aí, beleza? Só que antes disso, galera, eu vou estar pedindo pra vocês aí, pra estar deixando o like aí no vídeo, beleza? Quero ver todo mundo que está assistindo nesse exato momento, deixando o like aí no vídeo, pra apoiar novas notícias, pra mim tá trazendo mais e mais notícias aqui, beleza? Galera, e sobre aqui o canal, desde o começo do... é porque tem pessoas que falam que é pra mim ser mais formal e tal e tudo. Primeiramente, galera, eu não gosto muito de jornal, tá? Segundo, desde o começo do canal eu já falei que eu ia fazer isso aqui, mano, só pra não ter que gravar o layout do PC, entendeu? Então aqui eu tenho um estúdio, porque aí fica mais bacana, fica mais legal colocando um estúdio. Mas eu não gosto de falar formal, galera, tipo formal, entendeu? Eu acho muito ruim, principalmente pra trazer notícias do Roblox. Você tá entendendo como é que é? Então eu vou tentar fazer, galera, cada vez mais, mais melhor, entendeu? Só que eu não vou conseguir fazer igual jornal, que nesse jornal que vocês veem na televisão e tudo mais, entendeu? Daquele jeito ali eu nunca vou conseguir fazer daquele jeito, eu não quero fazer daquele jeito. Você tá entendendo? E eu acredito que muitos, eu acho que quase todos vocês estão gostando que eu faça dessa forma aqui, né? Eu mostrando assim... Porque, galera, esse canal é apenas um canal separado pra trazer notícias e novidades, beleza? É notícias e novidade. Então eu não vou fazer aquele jornal, com aquela intro lá de jornal, aquelas coisas iraiadas todas, entendeu? Eu não vou fazer tudo aquilo, porque eu quero só estar trazendo algumas notícias e novidades do Roblox. Eu não quero fazer, tipo, disso aqui um jornal. Por isso que eu já fiz apenas um estúdio aqui, ó. Só pra ter onde eu poder falar com vocês. Aí depois eu vou lá, eu mostro o local da notícia, tudo certinho. Aí depois eu pego e volto pra cá de novo, entendeu? Então eu espero, galera, que vocês estejam gostando muito do vídeo. Então se você estiver gostando, comenta aí. E se vocês acham que tem alguma coisa pra melhorar, vocês podem comentar também alguma coisa pra melhorar. Só que que não seja nada pra mim ser igual jornal, entendeu? Porque, galera, eu quero uma coisa diferenciada. Eu quero ser diferente, entendeu? Então eu espero que vocês, né, gostem aí, beleza? Pois eu acredito que esse canal vai bombar muito ainda. Que todos vocês vão gostar, vão amar, tá bom, esse canal. Todos vocês... Porque, galera, ele já tá sendo bem aceitável. Geral tá gostando desse canal. Todos vocês estão gostando desse canal, entendeu? Pode ter um, dois ou três aí que não estão gostando. Mas muitos estão gostando. Isso que me faz feliz e me incentiva pra estar gravando aqui. Tem pessoas que falam, galera, que quando eu falo, ah, que esse canal aqui tem que bombar, Fala, ah, o Jeff agora só pensa em visualização, só pensa em dinheiro. Não é nada disso, galera, nada disso. Esse canal, ele nem tem monetização ainda, entendeu? O YouTube talvez só vai monetizar esse canal depois do meio do ano ou até perto do final do ano. Quem sabe quando, tá? E eu vou continuar gravando assim mesmo, porque eu quero trazer vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Sem mais enrolação, vamos lá pra notícia. Como você pode ver aqui, galera, ó, já estamos aqui no jogo, né? Esse é o jogo aqui, Don't Sparrow, sabe como é que se fala? Don't Sparrow Brick Better, sei lá. Não sei como é que se fala esse nome aqui, entendeu? Depois eu tenho que colocar no Google Tradutor, ou se não, né, alguém que precisa falar inglês aí e me fala a tradução, beleza? Porque eu sei algumas palavras aqui, tipo, Brick é fácil, Don't Sparrow, acho que é isso, Don't Sparrow, sei lá, não sei como é que é. Sei que é porque as avogais, né, do inglês é totalmente diferente. Mas você pode ver, galera, que esse jogo foi criado aí, né, dia 1º de dezembro de 2017. Dia 1º do 12 de 2017, tá bom? Foi criado no dia 1º do ano passado aí, né, dezembro. Pra você ver, faz quanto tempo? Faz 5 meses. Não, faz... É, 5 meses, galera. O mês inicio agora, então, faz 5 meses e alguns dias aí, tipo, 3, 4 dias só, entendeu? Deu 5 meses e uns 3, 4 dias. E o jogo, ele foi bombar esses dias. Olha o dia que ele foi atualizado. Ele foi atualizado hoje, ó, dia 4 do 5, entendeu? Mas esse jogo, se eu não me engano, ele veio a bombar antes de ontem. Antes de ontem que ele veio fazer sucesso aqui no Roblox. Então, galera, era só essa notícia que eu queria estar mostrando pra vocês aí, beleza? Porque muitos de vocês não analisaram, né, aqui o dia que foi criado esse jogo. E eu já tinha analisado que, eu acho que, tipo, antes de ontem que ele começou a bombar. Mas, um tempinho atrás, ele já entrava no ranking vez em quando. Ele já tinha entrado no ranking vez em quando. Eu até achei que ia ser um jogo de evento, tudo mais, entendeu? Mas, ele acabou que... Depois subindo, depois de um tempo, né? Que foi antes de ontem, ok? Galera, essa aqui é uma notícia curta, beleza? Porque eu não quero ficar sem trazer notícias pra vocês aí. Então, mano... Eu fiquei uma semana, uma vez. Fiquei mais de uma semana sem trazer notícias. Eu sei que isso aqui é uma notícia que muitos até já sabem desse jogo e tudo mais. Só que eu sempre vou acabar trazendo, galera. E essa notícia tá atrasada, né? Era pra mim ter gravado antes de ontem. Quando o jogo já começou a bombar aí no Roblox. Entendeu? Só que não deu pra mim gravar antes, então eu acabei trazendo agora. Então, não faz muito sentido eu estar trazendo essa notícia agora. Mas, eu acabei trazendo aí. Só pra manter que ainda não está atualizado. Porque tem pessoas que pode estar de castigo aí. A mãe deixou de castigo. Tem pessoas que não viram esse jogo. Ou nem jogaram ele. Ou tem pessoas que não analisaram isso, entendeu? Que o jogo foi criado no ano passado, aí em dezembro. E ele acabou bombando agora. Então, não é um jogo super novo. Faz cinco meses aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. E também nesse vídeo eu fiz também pra estar falando sobre algumas coisas, né? Sobre o canal. Porque não adianta só fazer notícia e eu não falar sobre o canal. Como eu disse pra vocês, galera. Não adianta só eu querer fazer notícia e não falar sobre o canal, tá bom? Porque tem muitas pessoas que acabam comentando coisas aí, mano. Como se fosse pra me mudar. E eu tenho que falar, né, galera. O que eu acho do canal e tudo. E vocês também podem falar o que vocês acham do canal. Onde pode melhorar, tá bom? Que eu vou estar aceitando aí opiniões. Só que sejam opiniões, galera. Pra ajudar. Não opiniões pra criticar, entendeu? Porque aí acaba, galera. Acaba com tudo. Beleza? Então, saibam disso. Eu sempre vou estar trazendo vídeos aqui. Beleza? Nem que demore algumas vezes. Porque o foco mesmo é no canal principal. O link tá na descrição aí pra quem não conhece também, né? O foco mesmo é o canal principal, ok? Então, esse vídeo não foi só apenas pra trazer aquela notícia. Que foi uma notícia curta. Como eu também aproveitei pra estar falando algumas coisas que precisavam ser faladas. Precisavam ser ditas, beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, mano. E que vocês venham me apoiar sempre, sempre, sempre. Né? Como eu falei, eu não... Entendeu? Eu não curto muito fazer um trabalho que nem no jornal. Eu quero ser diferente. Entendeu? Eu quero fazer uma coisa diferente, galera. Pra crescer no YouTube, você tem que fazer uma coisa diferente. Pra vocês gostarem de mim. Vocês gostam de mim por quê? Porque eu sou diferente. Se eu copiar tal fulano, não vai ser a mesma coisa, galera. Se eu copiar outra pessoa, não vai ser a mesma coisa. Então, eu quero fazer coisas diferentes. Tá bom? E sempre coisas novas e boas aí pra vocês. Estar curtindo os vídeos. Estar assistindo sempre os vídeos, beleza? Tá bom, galera? E até acabar tirando o sorriso do seu rosto, mano. Ok? Nem que não seja um vídeo engraçado. Mas eu fazendo uma coisa que faz você ficar alegre. Tipo, fazer você se sentir bem, né? Tipo, você ficar bem assistindo esse vídeo. Já é, mano, uma grande incentivação pra mim. Então, é isso aí. Tá? Não esquece de deixar o seu like aí, beleza? É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E vai ter mais vídeo hoje, beleza, galera? Então, até o próximo vídeo news!